Muitas mulheres sofrem com a infecção urinária, né? Aquela ardência na hora de urinar, aquele incômodo chato e muitas das vezes, pessoal, a gente não consegue ir logo ao médico pra tomar alguma medicação específica para infecção urinária. Mas eu vou mostrar pra vocês uma medicação, ela é uma medicação natural, que ela pode ajudar vocês aí a aguentar chegar até a hora da consulta. Esse aqui é o Cistex, tá? Ele é um medicamento natural que vai ajudar, aqui ó, ele é eficaz no tratamento de cistites, que são aquelas inflamações no nosso trato gênito urinário, né? Ele é um antisséptico das vias urinárias, vai fazer uma limpeza ali pra ajudar que esses micro-organismos aí, eles não tomem conta de fato da nossa uretra, né? Combate as dores causadas por infecções urinárias, então assim ó, a gente é bom ter em casa pra já ir tomando, pra ir aliviando aquela dor, aquela na hora que a gente vai no banheiro, pra conseguir ir ao médico pra que ele dê um diagnóstico melhor pra ver se é infecção urinária de fato, tá?